Ô meu filho, que bom que você chegou e comprou coisa pra comer. Mãe, mas quem disse que isso aqui é pra você? Eu comprei com meu dinheiro, eu que vou comer. Nossa meu filho, mas aí tem muita comida, o que que custa você dividir com sua mãe? Mãe, toma vergonha na sua cara e faz o miojo pra você e para de ficar aí mendigando comida. Mas Alison, você sabe que comer miojo todos os dias faz mal. Me dá só um pouquinho, eu estou com muita fome. Ô mãe, você tá me estressando já, para de ficar enchendo meu saco e mesmo que essa comida sobre aqui, eu não vou dar pra você não. Eu vou dar pro meu cachorro, porque ele sim, ele tá comigo todos os dias, ele que defende essa casa mãe. Sabe, então para de ficar contando história triste aí, ou você faz um miojo ou você fica com fome. Olha meu filho, é muito triste você dar mais valor ao seu cachorro do que sua própria mãe. Olha só, eu já fiz tanto por você, hoje em dia eu não aguento muito, eu sou velha, tô doente, mas eu já fiz muito por você. Mãe, ó, quer saber? Você tá falando demais aqui no meu ouvido, eu vou te dar o dinheiro pra você parar, viu? Toma aqui ó, 20 reais pra você comprar alguma coisa, um doce. Tá bom meu filho, muito obrigada. Oi amor, senta aqui do meu lado pra gente poder ver um filme. Amor, eu preciso falar sério com você. Como assim amor, o que você quer falar? Que história é essa, Alison, de você estar negando comida pra sua mãe? O que que está acontecendo com você? Ué, Elaine, mas eu não neguei comida pra ela não, de onde é que você tirou isso? Não adianta negar, Alison, eu ouvi tudo você conversando com a sua mãe. E eu quero uma explicação pra isso, o porquê de você estar negando comida pra ela. Não, eu não neguei comida pra ela, eu falei pra ela fazer miojo, tá cheio de miojo lá no armário. Porque ela não vai comer da minha comida cara não, eu paguei sozinho. Se ela quiser, ela trabalha, ganha o dinheiro dela e compra a própria comida. Eu não vou dar nada pra ela não. De verdade, Alison, acho que estou sonhando. Sonhando não, né? Tendo um pesadelo. Como pode um ser humano falar isso com a própria mãe? Olha só o que você falou pra ela, negando comida pra ela. Alison, você não reconhece o que a sua mãe já fez por você. Ela cuidou de você todo esse tempo. Até eu, que sou a sua mulher, já presenciei tantas coisas boas que a sua mãe fez por você, fez por nós. E você ainda não reconhece a rainha que ela é. Mas, Elayne, por que você está falando assim? Não xinguei, não desrespeitei, não gritei com minha mãe. Eu só falei pra ela não comer minha comida. Olha, Alison, não sei se você lembra, mas a sua mãe já contou aqui em casa que ela passava fome por causa de você. Parou os estudos dela pra cuidar de você. Outra coisa, ela não almoçava, não jantava pra comprar o seu leite. Passava noites e noites sem dormir porque você chorava muito. Isso tudo pra cuidar de você, pra que não faltasse nada pra você. Quando você cresceu, que não arrumava emprego, ela lutava, batalhava pra que não faltasse nada na mesa pra vocês comerem. E agora você não reconhece isso? Tudo que ela fez por você e você agora arrumou um emprego bom, ganha bem e nega comida pra sua própria mãe? Isso é inacreditável, Alison. Nossa, amor, você falando assim, eu pareço até um monstro. E não quero ser visto assim, não. Você sabe que eu sou um bom filho. Sim, eu sei. Mas o que você está fazendo é deixando o dinheiro subir pra cabeça. E assim você está se tornando um monstro, uma pessoa má. E isso não é bom. O que eu acho que você deveria fazer é ir lá, conversar com a sua mãe, pedir perdão pra ela e mudar suas atitudes. O que você acha? É verdade, você está certa. Muito obrigada por abrir os meus olhos, né? Eu vou lá pedir perdão pra minha mãe e consertar tudo isso. Mãe, o que a senhora está fazendo aí? Estou terminando de barrer aqui, meu filho. Agora eu já vou ali fazer um miojo pra mim comer. Então, mãe, eu vim aqui porque eu queria te pedir perdão, sabe? Por ter negado comida pra você. Estou muito envergonhada por isso que eu fiz. Claro que eu te perdoo, meu filho. Eu sou sua mãe e é claro que eu vou te perdoar. Eu sei que você não fez por mal. Muito obrigado, mãe. Agora deixa essa vassoura aí e vamos num restaurante comer uma comida boa, uma comida de verdade. E mais uma vez, mãe, me desculpa por tudo que eu fiz por você. Você pode me dar um abraço? Claro, meu filho. Que situação triste, né, pessoal? Muitas vezes, os filhos são ingratos com as suas próprias mães. Isso é um absurdo. Mas isso já aconteceu com você? E o que vocês acharam da minha atitude? Eu agir corretamente? Deixa aí seu comentário. E o que vocês acharam da minha atitude?